Exija fita selada. A Abril Vídeo vai levar você ao mundo mágico de Walt Disney. Há mais de 70 anos, a Walt Disney vem produzindo desenhos animados e encantando gerações e gerações. Agora, as obras-primas e os maiores clássicos de animação de todos os tempos podem ser seus. Com a Video Collection Walt Disney.